Música Iniciamos o terceiro e último bloco do programa Dentro do Fato aqui na TV Beltrão conversando com a mentalista Nels Morgan. Morgan, eu tenho acompanhado você numa emissora de rádio aqui de Francisco Beltrão onde você foi questionado sobre a questão das chuvas que poderiam acontecer aqui no sudoeste do Paraná maior que aquela de 83. Não sei se você profetizou ou não, mas quatro dias depois nós tivemos uma enchente que trouxe grandes prejuízos para o município, principalmente para as famílias de Francisco Beltrão. Como que você chegou a essa conclusão? Bom, como eu falei, a gente não trabalha com bola de cristal e nem com profecia. A gente pode até trazer um pouco de berço, como se diz, e ter algumas premonições, como dizem os ocultistas, mas os fatos a nível planetário, vem provando isso, os estudos que a gente faz, vem nos dando elementos para a prova disso. E ainda eu não quero aqui colocar pessimismos, mas segundo o que se diz, o dito popular e as pessoas de idade que estão nos assistindo podem confirmar isso, diz que a água quando vem no local levar um cisco, um dia ela volta para buscar. E não sei se vocês já ouviram falar, mas se sabe que em torno de 1958 foi encontrado aqui em frente ao batalhão do exército, uma sela de cavalo estalerada na altura da guarita, ou seja, a água chegou na escadaria do batalhão do exército que fez com o Beltrão. Então essa enchente ainda não chegou. E quando me questionaram da questão de que a possibilidade de se repetir em 83, eu me baseio muito simples no que vem acontecendo. O que aconteceu em Pato Branco, o que aconteceu em São Paulo, o que aconteceu aqui em Ampere, os furacões, o que vem acontecendo a nível planetário. Então é plenamente previsível e possível acontecer. E principalmente, como eu falei antes, o Beltrão está dentro de uma grande bacia com um monte de torneiras. E essas torneiras estão meio malucas. Antigamente nós tínhamos chuvas intensas, hoje nós temos trombas na água. E além disso, nós temos uma rolha na saída dessa bacia, entupindo a sua saída. Então é plenamente possível o que aconteceu e pode se repetir. E o que eu vejo é que nós temos, como eu falo. Se nós destruímos em 70 anos de santa ignorância, em 10, 15 inteligentes e com recursos, nós podemos não resolver o problema, mas podemos nos aperceber, antever o problema, para minimizar os seus impactos negativos. Agora você falou, em 1958 houve uma enchente aqui na região do Francisco. Antes de 58, em 58 foi encontrada essa cela. E ela aconteceu antes. Então houve uma enchente que até agora nós não temos precedentes. Com o ambiente equilibrado. Exatamente, houve essa enchente em 58 com o ambiente equilibrado, porque na época aqui era mata, era fechado, era muito pouco explorado. As mais belas tribos dos mais velhos índios. Isso, os rios ainda foram a mata preservada e nós tivemos essa enchente. Então a gente fica pensando assim, bom, mas se as enchentes hoje que estão acontecendo também são em função da degradação do homem no meio ambiente, a gente começa a ficar pensando assim, nós estamos evoluindo e evoluindo. Quer dizer, o que nós estamos fazendo está contribuindo para que essas transformações aconteçam? Ou eu volto naquela pergunta que eu fiz no primeiro bloco? Ou é uma evolução natural? Não, eu vejo que nós estamos intensificando. Porque veja bem, essa enchente que, digamos assim, que ela tem ocorrido lá por 1930, 1920 talvez, quando os primeiros tropeiros, os primeiros que atravessavam a região aconteceram. Talvez esse cidadão tenha atravessado com o seu animal e foi levado com o animal e tudo. Ou ele estava dormindo próximo do rio e veio essa enchente rápida, ele não teve como sair e acabou carregando os seus equipamentos. De lá para cá ela não se repetiu mais. Então, digamos, nós estamos em 70 anos, 80 anos, certo? Que não aconteceram isso. Mas nesse espaço de tempo tem acontecido enchentes menores, mas com um espaço de tempo mais curto, menor. E, por outro lado, pela topografia do terreno de Francisco Beltrão, e qualquer várzea isso, quem que construiu a várzea? As várzeas não aconteceram por acaso. Elas são terrenos de aluvião. A história das margens do Nilo. O rio, historicamente, sempre saiu fora e depositou terra. Saiu fora, depositou terra e formou isso. E o formato de Francisco Beltrão, se você sobrevoar ele, Francisco Beltrão, você vai ter essa noção mais exata. Então, nós fomos formados por grandes enchentes. Então, nós estamos numa situação de risco como um todo. Apenas nós estamos agravando a situação e não estamos, como eu tenho colocado, nós temos feito práticas compensatórias para compensar a intervenção humana que nós fazemos aqui. Afinal de contas, nós temos que produzir alimentos, nós temos que produzir matérias-primas para o meio urbano. O meio urbano está aqui acontecendo. A população está crescendo, vai se acomodando na cidade, no interior. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que nós estamos sendo inteligentes para construir os nossos confortos, mas não estamos sendo inteligentes para prevenir a conservação desse nosso conforto. Aí vem aquela grande pergunta. Você perde de uma hora para a outra tudo o que você fez. Até, bem lembrado, se me permite, mais um instante, Celeste, teve um cidadão, um engenheiro de tráfego de São Paulo que colocou muito bem, ele foi muito feliz quando ele colocou a seguinte questão, que ele considerava uma enchente uma coisa tão cruel quanto uma bomba atômica. Você não tem o que fazer, a coisa acontece, ela vem mansa, mas vem destruindo tudo e você não tem como tirar, você não tem como segurar, como reter. Não, pode parar. A bomba atômica depois se desencadeou, ela faz o estrago. A mesma coisa é uma enchente. Então, são coisas assim que precisam ser trabalhadas nesse sentido. Mas a conversa aqui está boa e, com certeza, Nelson, da tua disponibilidade de tempo, a gente tem que te convocar nova vez, se você é assim e aceitar, para a gente retomar essa conversa. Porque o espaço, o assunto nós temos para debater, e o espaço não é... Eu peço o seguinte, Madruga e Morgan, eu penso que não é só, digamos assim, leis ou regras que vão fazer isso. Se as pessoas não assimilarem, não tiverem consciência... Principalmente. Principalmente, não adianta você escrever livros e mais livros, leis e mais leis, porque o que vai modificar é exatamente esse debate. É a gente poder entrar no lar das pessoas e fazer com que as pessoas tenham consciência para que a gente possa preservar o lugar onde a gente vive. É, falar se é a palavra correta. Consciência. Trabalhar com consciência. Sempre tem que ser científicos, não apenas técnicos. Por isso, Nelson, eu deixo aí um minuto para tuas considerações e sinais. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade por esse canal de televisão. Me sinto honrado de ser entrevistado por duas pessoas às quais eu conheço e respeito. E, ao mesmo tempo, me coloco à disposição para outros momentos. E hoje, claro, a gente deu uma pincelada meio no geral e poderíamos, então, trabalhar, digamos, mais especificamente alguns aspectos da questão ambiental. Mas essas pinceladas, Nelson, com certeza vai servir para a população refletir. E as famílias que estão nos assistindo em casa, com certeza entenderam a mensagem. E oxalá, né, Dir, que esse programa tem essa função de levar as pessoas a refletirem e a tomarem consciência, principalmente nesse tema. É a função social também que a gente tem, né? E, aliás, esse é o objetivo do nosso programa. E torço que, nos próximos cinco dias, nada de ruim aconteça no município. Senão, vamos dizer que toda vez que eu falo, coisas ruins irão acontecer. Vamos bater na madeira aqui. Mas quero agradecer a todos os nossos telespectadores que vêm aumentando a cada dia que passa a audiência no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão. Quero agradecer em especial a você, Nelson Morgan, dizer que tem muita honra de fazer parte do grau de amizade que tem por ti, e não só amizade, mas admiração pela tua pessoa e pela tua consciência ambiental. Quero agradecer também ao meu colega, a Dir, que sempre tem nos dado brilho no nosso programa. E agradecer a você, telespectador, por nos dar essa audiência. Lembrando a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quinta-feiras, às 21h40min, na sua primeira edição, e na segunda edição, no sábado, às 17h. Lembramos ainda que o nosso programa está no site. Acesse www.dentodofato.com.br Até lá e fique todos com Deus. Música 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 Música